Se você quer saber franquia barata, barata mesmo, hoje eu não vou falar franquia de 100, de 50, assiste o vídeo até o final que hoje eu vou falar as 5 franquias a partir de 4 mil reais. Fala galera, meu nome é José Fugiz, sou sócio da Goa Quira e da Interbiz. Esse canal é para você que quer saber tudo sobre o mundo das franquias. Se inscreve no canal, toda semana vai ter uma novidade quentíssima para você se tornar um expert em franquias. Antes de falar as oportunidades que eu vou apresentar para vocês, que são as 5 franquias baratas a partir de 4 mil reais, é importante frisar que não é porque eu estou fazendo um vídeo aqui que eu estou avalizando, eu estou endossando essa opção para você. Muito pelo contrário, eu estou trazendo mais informações para que você possa avaliar e tomar a melhor decisão para você. Você tem que ser egoísta, tem que olhar para o seu umbigo e ver o que faz sentido para você, para a sua região, para os seus objetivos pessoais e profissionais. Então não tome decisão com base na opinião dos outros. Utilize sim essas opiniões para poder amadurecer a sua decisão. Então pesquisa mais. Não é só porque eu estou falando do vídeo que você já vai lá sair comprando. Vai, olha lá o reclame aqui, procura na internet a reputação dessa marca, desse negócio, conversa com franqueados, com ex-franqueados, antes de tomar uma decisão. A primeira franquia que eu trago hoje para vocês é a mídia postal. A mídia postal é um modelo de negócio que faz propaganda, publicidade de imãs de geladeira. Como funciona? O esquema é mais ou menos assim. São 8 empresas que o franqueado vai lá e prospecta. Cada empresa faz 2 mil imãs de geladeira. Essa empresa que contratou, vamos ser uma empresa A, ela fica com 250 imãs e a diferença que é 1.750 imãs fica com as outras empresas cooperadas. Então cada uma das outras 7 empresas precisam distribuir esse imã de geladeira seu. Então você começa a criar e utilizar o networking, o relacionamento dessas outras empresas que estão dentro desse modelo de negócio para poder divulgar o seu serviço, o seu produto à sua empresa. Pô, um negócio bacana. O que o franqueado tem que fazer? O franqueado tem que captar essas empresas cooperadas. Então precisam fazer a parte comercial para que venda esses espaços publicitários. Esse modelo de negócio, o franqueado pode trabalhar de casa. O investimento é a partir de 4 mil reais. Taxa de franquia, segundo o franqueador, na data de hoje, é isento. E o Reuters está condicionado a uma produção mínima. Então é um pouco variável. Você precisa conversar um pouco melhor com o franqueador para que ele possa te explicar um pouco mais como é que funciona a mecânica e a lógica desse cálculo desses royalties. O faturamento médio, segundo o franqueador, é em torno de 10 mil reais. E o retorno acontece de 15 a 45 dias, segundo o franqueador. Então se você quer receber mais informação, acessa o site lá para coletar mais dados, mais informação. Conversa com franqueados, com ex-franqueados, antes de tomar uma decisão. É um negócio diferente, é um negócio barato para que você possa ter o seu próprio negócio. Talvez possa ser uma possibilidade para você que está querendo empreender. A segunda franquia que eu trago hoje para vocês é a Dr. Fit. Dr. Fit é F-I-T, porque tem outro Dr. Fits aí de outros segmentos. Mas é Dr. Fit. É uma franquia de treinamento funcional. Nós estamos falando do investimento a partir de 5 mil reais pelo modelo assessoria. Eles têm alguns modelos de negócios, eles têm 3 formatos de negócios, que é o assessoria, é o slim e o premium. O menor modelo deles, que é o assessoria, a partir de 5 mil reais você já consegue ter seu próprio negócio. O faturamento médio, ele é em torno de 15 mil reais. E o royalties é 10 reais por aluno, mais uma taxa anual que você tem que pagar, fixa, de 1.200 reais. O retorno desse investimento, segundo o franqueador, ele gira em torno de 8 a 14 meses. Então, que tipo de assessoria que ele presta? Ele tem uma metodologia única de treinamento. Então, ele vai te dar todo o treinamento, o suporte para que você possa aplicar isso. Toda a parte de treinamentos comerciais, de como você captar clientes, de como você vender. Também eles vão dar todo esse suporte para você. Enfim, aí tem todo o suporte que uma franqueadora tradicional oferece para os franqueados. Então, pesquisa mais sobre esse assunto. Para você que quer um negócio que está em tendência com relação ao bem-estar, à saúde das pessoas. Cada vez mais pessoas se preocupando em cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Então, esse é um modelo de negócio bacana, com investimento baixo, que você pode estar atendendo a essa nova necessidade, essas novas tendências dos clientes da sua região. A terceira franquia que eu trago hoje para vocês é a Premia Pão. Você já deve ter visto outros vídeos da Premia Pão. A Premia Pão é uma rede de franquias que é do Rafael Matos, que é um dos youtubers do ramo de franquias. É uma rede de franquias que o que ela vende? É publicidade no saquinho de pão. Então, um dos costumes e das tradições do brasileiro é ir todos os dias em uma padaria para comprar pão, para tomar café da manhã. Então, qual foi a sacada dele? Cara, vamos utilizar esse papel de pão, vamos fazer publicidade nesse papel e vamos vender essa publicidade para alguns comerciantes locais, para que possa chegar até um potencial cliente para ir para o negócio dele. Então, como que funciona o negócio? Hoje eles fazem campanhas com tiragem de 30 mil saquinhos de pão. O franquia tem que captar anunciantes para esses saquinhos. Então, ele tem lá os espaços, que ele vende os espaços, de acordo com o perfil de cada cliente, de cada região. E a partir do momento que ele fecha esse lote, ele já manda produzir e sai distribuindo esse saquinho de pão para as padarias da região ali, do entorno daquela região que o franquia atua. O que é a parte legal? A parte legal é que para a padaria, praticamente não tem esse custo da embalagem, porque geralmente se a padaria fosse produzir o saquinho dele ou fazer uma coisa personalizada, ele tem que gastar dinheiro para ter esse saquinho. Então, ele ganha esse saquinho. Então, isso é uma vantagem para a padaria. Para o anunciante é muito bacana, porque você entra dentro da casa do cliente, você se comunica de forma direta, você pode inclusive criar campanhas de call to action, alguma promoção para poder levar de fato esse cliente até a sua loja, ao seu negócio. E para o cliente final, ele concorre a várias premiações. Então, vira e mexe, tem várias campanhas que eles concorrem, que o cliente que comprou pão, ele concorre a promoção. É só ele se cadastrar lá, ele está concorrendo a vários prêmios lá que eles sorteiam de acordo com os critérios lá, as campanhas que eles criam. Já tiveram mais de 13 mil anunciantes hoje, que já investiram nesse tipo de mídia, que é uma mídia diferente, né? Porque hoje que você vai fazer propaganda, ou você vai para a TV, rádio, etc, são propagandas de massa que, enfim, custam caríssimas, né? São propagandas caríssimas. Tem poucas ações específicas locais, né? E essa pode ser uma boa alternativa para o comerciante que quer atingir o seu público da sua região. Como que eles cobram essa taxa de franquia? Até 100 mil habitantes, eles cobram 10 mil reais. De 100 mil a 200 mil habitantes, eles cobram 15 mil reais. E a partir de 300 mil habitantes, eles cobram 20 mil reais de taxa de franquia. O Reuters também, ele varia. Ele vai aumentando conforme essas faixas da região que você está atuando aí com a sua unidade franqueada. Então, pode ser uma boa alternativa para você que quer ter um negócio diferente, com investimento relativamente baixo, que esteja atrelado às necessidades desses comerciantes locais e que tenha todo um know-how para te ajudar a captar esses clientes, né? Todo um know-how para poder ajudar esses clientes a trazerem mais consumidores, mais clientes finais para o negócio deles, né? A Premiapom pode ser uma boa opção para você. Pesquisa mais sobre a Premiapom na internet. Tem vários vídeos, vários conteúdos para que você possa tomar a melhor decisão para você. Se você está gostando do vídeo, compartilha esse vídeo para um amigo, para o seu parente, para quem quer abrir, quer realizar o sonho do seu próprio negócio e está faltando aquela graninha lá. Porque são opções a partir de 4 mil reais. Então, pô, qualquer um pode realizar o seu sonho de ter o seu próprio negócio. A quarta franquia que eu trago hoje para vocês é Dry Wash. Você já deve ter visto essa marca em alguns lugares que trabalha com lavagem a seco. Essa rede nasceu em 1994, na Nova Sul de São Paulo e ela foi criada porque na época o fundador viu que não tinha muito profissionalismo nesse segmento. Então, eu queria criar um modelo de negócio bacana, com uma identidade bacana, com nível de serviço legal, com uma qualidade legal para que pudesse, enfim, atender o consumidor final. E aí, eles patearam uma metodologia que é de lavagem a seco e começaram a franquear o modelo de negócio. Hoje, eles têm quatro modelos de franquia. Eles têm um modelo que se chama micro franquia, loja pequena, loja média, loja grande. O micro franquia, a partir de 4 mil reais por mês, você pode ter seu próprio negócio. A loja pequena, o investimento já é um pouco maior, a partir de 24 mil, a loja média a partir de 100 mil e a loja grande a partir de 200 mil reais. Mas, como eu disse, tem um modelo de negócio que a partir de 4 mil reais, você pode ter o seu próprio negócio. O RODS que eles cobram é de 2% sobre o faturamento bruto e o retorno de investimento, segundo o franqueador, ele acontece em torno de 12 a 36 meses. O modelo de micro franquia, hoje, eles estão comercializando 100 taxas, não estão cobrando taxa zero de taxa de franquia. Então, isso é um negócio bacana. Além disso, eles não exigem comprovação de renda, nem uma entrada para você começar o modelo de negócio. Então, se você quer saber mais detalhes dessa franquia, conversa com franqueados. Entra lá no site deles, vê quem são esses micro franqueados da Dry Wash, pega o telefone, liga para eles e pergunta e aí, está satisfeito? Como é que é? Tudo aquilo mesmo que te prometeram o que está acontecendo? É um bom negócio? Por quê? Porque eu tenho certeza que essas pessoas que estão vivenciando isso hoje, que são franqueados dessas marcas, eles já passaram pelo momento que você está hoje, de pesquisa, de tomar essa decisão. Eles sabem que é uma decisão difícil, é uma decisão complexa. Então, eu tenho certeza que eles vão querer te ajudar a passar mais dados, mais informações para que você possa colocar na balança e tomar a melhor decisão para você. A quinta franquia que eu trago hoje para vocês é a Teflow. A Teflow é uma rede de roupas masculinas de streetwear. É um estilo de... É uma pegada de moda, né? Que eles falam que é uma moda mais despojada, mais moderna, mais jovem, enfim. Streetwear. É um modelo de negócio que foi criado em 2012. A marca iniciou a expansão a partir de 2017 e já conta com mais de 70 franqueados. Eles têm uma loja online e, além disso, eles têm três modelos de negócio para quem quer investir na marca. No modelo mais básico, o franqueado faz esse investimento e ele recebe uma mala que essa mala pode se transformar em uma arara de produtos ali para poder revender porta a porta, enfim. O que é legal? Legal é a mobilidade que você pode pegar aquilo, não depende de um ponto físico, de ter custos fixos para poder vender o seu produto e também a flexibilidade de horário de trabalho. Então, se você tem um outro trabalho que você tem que cumprir uma outra carga horária em outra atividade que você tem, você pode executar essas atividades nos seus horários vagos aí. Nós estamos falando de investimento a partir de R$14.990, um prazo de retorno segundo o franqueador que acontece em torno de 3 a 14 meses. O faturamento médio estimado pelo franqueador é em torno de R$20 a R$40 mil por mês. Então, se você quer saber mais informação, acesse o site lá, teflow.com.br que eles vão te passar todos os detalhes aí. Vou aproveitar e vou deixar também para você dois vídeos bacanas de franquias baratas e lucrativas para que você possa aumentar aí o seu leque de opções, de oportunidades e que possa avaliar e colocar na balança e tomar a melhor decisão para você. Então, como eu disse várias vezes, essa é uma decisão individual e unilateral. Não confie na opinião dos outros. Você tem que ter certeza daquilo que você quer para você com relação aos seus objetivos profissionais e pessoais, tá? Te vejo no próximo vídeo. Abraço!